O Hilton Barbosa, o galã do brega, segura que é sucesso! Já me vi demais, por causa deste amor, já é de madrugada, e você não vem. As horas não passam, e eu a te esperar, será que está com outro amor, em meu lugar? Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, me deixou esperando, triste e lamentando, chorando por ti. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. O Hilton Barbosa, o galã do brega, segura que é sucesso! As horas não passam, e eu a te esperar, será que está com outro amor, em meu lugar? Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, me deixou esperando, triste e lamentando, chorando por ti. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Eu nunca pensei, que eu te amasse tanto assim, e um amor tão grande, assim no instante, você chegar ao fim. Ela chega, com aquele seu olhar vadio, feito uma fera no cio, me enlouquece de paixão. Não tem jeito, quando vejo, já estou em seus braços. Tudo que ela quer, tudo que ela quer, tudo que ela quer, eu faço, sou mesmo o escravo do seu coração. Ela chega, com aquele seu olhar vadio, feito uma fera no cio, me enlouquece de paixão. Não tem jeito, quando vejo, já estou em seus braços. Tudo que ela quer, tudo que ela quer, eu faço, sou mesmo o escravo do seu coração. Antes de te conhecer, a minha vida tinha sentido, depois você me apareceu, e fui logo acabando comigo. E eu sempre acreditava, e por isso sofrendo eu estou. Hoje não me quer mais, eu estou sofrendo. Enquanto eu pensarei em você, estou quase morrendo. Tempo para esquecer, mesmo assim não consigo Fico só a lamentar, este é meu castigo Agora tudo o que me resta, é viver nesta solidão Sofrendo por quem não me quis, maltratando o meu coração Você dizia que me amava, e eu de boba acreditei Mediu com as suas palavras, a você me entreguei Hoje não me quer mais, eu estou sofrendo De tanto pensar em você, estou quase morrendo Tempo para esquecer, mesmo assim não consigo Fico só a lamentar, este é meu castigo Agora tudo o que me resta, é viver nesta solidão Sofrendo por quem não me quis, maltrato Sofrendo por quem não me quis, maltratando o meu coração Você dizia que me amava, e eu de boba acreditei Mediu com as suas palavras, a você me entreguei Hoje não me quer mais, eu de boba acreditei Hoje não me quer mais, eu estou sofrendo De tanto pensar em você, estou quase morrendo Devo para esquecer, mesmo assim não consigo Fico só a lamentar, este é meu castigo Fico só a lamentar, este é meu castigo Segura que é sucesso Ah, amanheceu, e eu estou aqui Sozinho, se tu saudades De você, meu amor Não vá, não diga adeus, por favor Pra quem te ama, e só chama por você Não vá, não diga adeus, pra os sonhos meus Não vá, não diga adeus, pra os sonhos meus Não vá, não diga adeus, por favor Ah, amanheceu, e eu estou aqui Sozinho, se tu saudades Sozinho, se tu saudades De você, meu amor Não vá, não diga adeus, pra os sonhos meus Não vá, não diga adeus, pra os sonhos meus Não vá, não diga adeus, pra os sonhos meus Não vá, não diga adeus, pra os sonhos meus E aí 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 O Hilton Barbosa, o galã do brega, segura que é sucesso Se eu pudesse ficar, ficaria contigo pra sempre Já tentei te tirar, mas não posso do meu pensamento Eu te amo, eu te quero pra toda vida Você é, meu amor, minha querida Passo o dia e passo a noite pensando em você Até que chegue o fim de semana pra gente se ver Eu não sei se estou certo ou errado Eu só sei que eu estou apaixonado Essa saudade está pouco a pouco acabando comigo Eu não aguento mais viver sofrendo, chega de castigo Se a ideia me ama, venha me tirar dessa solidão Tenha dó de mim, não machuque assim o meu coração O Hilton Barbosa, o galã do brega, segura que é sucesso Se eu pudesse ficar, ficaria contigo pra sempre Já tentei te tirar, mas não posso do meu pensamento Eu te amo, eu te quero pra toda vida Você é, meu amor, minha querida Você é, meu amor, minha querida Passo o dia e passo a noite pensando em você Até que chegue o fim de semana pra gente se ver Eu não sei se estou certo ou errado Eu só sei que eu estou apaixonado Essa saudade está pouco a pouco acabando comigo Eu não aguento mais viver sofrendo Chega de castigo Se ainda me ama, venha me tirar dessa solidão Tenha dó de mim, não machuque assim o meu coração O Milton Barbosa, o galã do brega, segura que é sucesso Quantas vezes eu amei E deixei a pensar Que você me queria Para construir um lar Para mim você sempre foi Uma mulher bem amada Te dei todo o meu amor E você não me deu nada Você me deixou sozinho nessa solidão Foi embora e me deixou só na ilusão Sei que você não é minha Mas eu sou de você Te amo Por toda a vida O meu bem querer O Milton Barbosa, o galã do brega, segura que é sucesso Quantas vezes eu amei E deixou sozinho nessa solidão E deixei a pensar E deixei a pensar Que você me queria Para construir um lar Para construir um lar Pra mim você sempre foi Uma mulher bem amada Te dei todo o meu amor E você não me deu nada Você me deixou sozinho nessa solidão Foi embora Foi embora e me deixou Só na ilusão Sei que você não é minha Mas eu sou de você Te amo Por toda a vida Meu bem querer Sei que você não é minha Mas eu sou de você Te amo Por toda a vida Meu bem querer Sei que você não é minha Mas eu sou de você Te amo Por toda a vida Meu bem querer E você não é minha Marbosa O galã do brega Segura que é sucesso Sou do Maranhão Sou bonito e gostosão Sou do Maranhão Tô procurando a mulher então Sou do Maranhão Sou bonito e gostosão Sou do Maranhão Tô procurando uma mulher então Sou do Maranhão Sou bonito e gostosão Sou do Maranhão Tô procurando uma mulher então Você quer entrar em contato Comigo e então Vou te dar o meu site Pra você entrar então www.com.com.br Você entra no meu site E na minha internet E na minha internet Vou te dar muito prazer Na minha cama Eu e você Você vai sentir mulher Na minha cama Sente prazer Vou te dar muito prazer Na minha cama Na minha cama Eu e você Você vai sentir mulher Na minha cama Sente prazer Sou do Maranhão Sou do Maranhão Sou bonito e gostosão Sou do Maranhão Tô procurando uma mulher então Sou do Maranhão Sou bonito e gostosão Sou do Maranhão Tô procurando uma mulher então Sou do Maranhão Olha meu amor Você me deixou Numa tardezinha Naquela festa Numa seresta Você estava linda Você me deixou Você me enrolou Por outro rapaz Me deixou pensando Fiquei chorando Você ir com outro Fiquei pensando Fiquei chorando Você foi com outro Quem será esta mulher? É a mulher que eu amo Ela já me deixou Ela já me abandonou Hoje estou pensando nela Quem será esta mulher? É a mulher que eu amo Ela já me deixou Ela já me deixou Ela já me abandonou Hoje estou pensando nela O Hilton Barbosa O galã do brega Segura que é sucesso Olha meu amor Olha meu amor Você me deixou Numa tardezinha Naquela festa Numa seresta Você estava linda Você me deixou Ela já me deixou Ela já me deixou Ela já me abandonou Hoje estou pensando nela Quem será esta mulher? É a mulher que eu amo Ela já me deixou Ela já me deixou Hoje estou pensando nela Quem será esta mulher? É a mulher que eu amo Ela já me deixou Ela já me abandonou Hoje estou pensando nela Quem será esta mulher? É a mulher que eu amo Ela já me deixou, ela já me abandonou Hoje estou pensando nela O Milton Barbosa, o galã do brega Segura que é sucesso Vai, vai, bobinha, vai Vai, vai, dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo de saudade dela Vai, vai, bobinha, vai Leva esta carta pra ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo Eu só penso nela Ela me deixou Saudade só ficou E eu não sei o porquê Que ela me deixou Vou fazer uma castinha Mandar pro meu amor Leva esta cartinha Pobinha, por favor Se você encontrar E diga como estou Morrendo de saudade Do tempo que passou Vai, vai, bobinha, vai Vai, vai, dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela O Milton Barbosa, o galã do brega Segura que é sucesso Vai, vai, bobinha, vai Vai, vai, dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela Vai, vai, bobinha, vai Vai, 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 vai Leva esta carta pra ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo Eu só penso nela Ela me deixou Ela me deixou Soldade só ficou Eu não sei o porquê Que ela me deixou Vou fazer uma castinha Mandar pro meu amor Leva esta castinha Pobinha, por favor Se você encontrar Se você encontrar E diga como estou Morrendo de saudade Do tempo que passou Vai, vai, bobinha, vai Vai, vai, dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela Vai, vai, bobinha, vai Vai, vai, dizer a ela Que eu estou aqui sofrendo Estou quase morrendo De saudade dela Que eu estou aqui sofrendo De saudade dela Que eu estou aqui sofrendo O Hilton Barbosa O galã do brega Segura que é sucesso Vou sair de casa Vou encher a cara Hoje eu vou beber Só vou voltar pra casa Só vou voltar pra casa No outro dia No amanhecer Estou apaixonado Briguei com a mulher Eu não sei porquê Ela me deixou Por isso mesmo Hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mulher Alembro de você Eu vou encher a cara Pra te esquecer Estou apaixonado Mulher Não vivo sem você Estou apaixonado Mulher Não quero te beber O Hilton Barbosa O galã do brega Segura que é sucesso Vou sair de casa Vou encher a cara Hoje eu vou beber Só vou voltar pra casa No outro dia No amanhecer Estou apaixonado Briguei com a mulher Eu não sei porquê Ela me deixou Por isso mesmo Hoje eu vou beber Eu vou encher a cara Pra te esquecer Quanto mais eu bebo Mulher Alembro de você Eu vou encher a cara Pra te esquecer Estou apaixonado Mulher Não vivo sem você Estou apaixonado Mulher Não quero te beber า essa Eu não sei o que o meu É pra te esquecer Mas eu vou te dizer Eu vou te ver Música O Wilton Barbosa, o galã do Brega, segura que é sucesso! Estava sentado na areia, olhando as ondas do mar De repente eu vi uma sereia, ele estava na beira do mar Ela me conquistou e me encantou com o seu olhar Ficamos rolando na areia, fizemos amor na beira do mar Ficamos rolando na areia, fizemos amor na praia do mar Sereia, me leva pro mar Me leva com você, oh minha sereia, ensina a nadar Me leva com você, oh minha sereia, eu quero é te amar Sereia, me leva pro mar Me leva com você, oh minha sereia, ensina a nadar Me leva com você, oh minha sereia, eu quero é te amar Música Era uma noite tão linda, era noite de lua No céu brilhava as estrelas, tava que nem um dia Linda era a sereia, eu fiquei vivo a sonha Sereia, me leva com você, oh minha sereia, eu quero é te amar Sereia, me leva com você, oh minha sereia, ensina a nadar Me leva com você, oh minha sereia, eu quero é te amar Me leva com você, oh minha sereia, ensina a nadar Me leva com você, oh minha sereia, eu quero é te amar Me leva com você, oh minha sereia, eu quero é te amar Música 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 O Hilton Barbosa, o galã do brega, segura que é sucesso Música 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 Sozinho, sozinho, sem ninguém Sozinho, sozinho, sem meu bem Sozinho, sozinho, sem ninguém Sozinho, sozinho, sem meu bem O Wilton Barbosa, o galã do Brega, segura que é sucesso Eu procuro um amor, para amar e ser amado Deus, estou apaixonado, sentindo uma mágoa de quem me deixou Eu ainda eu te amo, volte pra mim, te quero do meu lado Deus, estou apaixonado, preciso encontrar o meu amor Sozinho, sozinho, sem ninguém Sozinho, sozinho, sem meu bem Sozinho, sozinho, sem ninguém Sozinho, sozinho, sem meu bem Sozinho, sem meu bem Sozinho, sem meu bem Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope zelado Dançar coladinho, procador bem animado E aí 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 E aí